Oi, madame, tudo bem? Sétimo episódio do Dica de Madame por 10 dias e hoje eu vim mostrar pra vocês algumas dicas de como compor looks usando calça pantacool. Nesse vídeo vocês vão ver 5 looks pra 5 ocasiões diferentes usando esse tipo de calça e eu espero que depois dessas dicas vocês consigam usar essa peça no dia a dia de vocês. Vocês vão ver, bem versátil, bem gostoso de usar, além de bem moderninho. Não deixa de dar like nesse vídeo, se inscrever e comentar também que eu tô aguardando a interação de vocês, tá bom? Vem comigo! Opa, vamos lá começar a colocar essa pantacool pra jogo. O primeiro look que eu montei foi pensando num ambiente de trabalho. Eu fui bem conservadora nas cores só pra mostrar uma forma de a gente se manter na zona de conforto, mesmo optando por uma peça mais diferente como a pantacool. Mas é claro que você pode usar outras cores também, fica a seu critério. Nesse look combinei a blusa preta com a calça preta, um cintinho de onça pra marcar a cintura e ao mesmo tempo dar uma graça no look e o blazer branco pra deixar o visual mais informal. O ponto de cor fica por conta da sandália vermelha. O segundo look que eu montei usando a pantacool foi pensando nas madames que se sentem encurtadas ao usar esse modelo de calça. De fato, ela dá mesmo uma achatadinha. Mas pra tudo tem um jeito nessa vida e olha só quantos elementos alongadores eu somei em um único look. Listras verticais, uma combinação de cores claras na intenção de fazer um visual mais monocromático, decote em V da blusa, colar longo e ainda nos pés, uma sandália sem muitos detalhes, mas com uma tira vertical bem no centro, dando a ilusão de um look mais alongado. De quebra, aproveitei pra fazer uma amarração diferente, sem fazer um laço na calça, porque assim eu reforço a linha vertical do look alongando a silhueta. No terceiro look, usando calça pantacool, a minha proposta compor um visual mais informal, bem com cara de verão. Usei a pantacool com o body estampado e aproveitei pra mostrar pra vocês que nem sempre a gente precisa de muita montação pra fazer um look legal. Como o body é mais justo e ainda tem decote nas costas, deixei ele ser o centro das atenções e só acrescentei uma sandália mule nos pés pra atualizar o visual, já que esse é um dos modelos de sapato mais em alta no momento. O quarto look com pantacool segue essa linha mais informal também, mas dessa vez eu pensei em combinar a calça com um dos sapatos mais queridos das brasileiras, a Annabella. Aposto que você tenha uma dessa em casa e eis aí a oportunidade de fazer uma combinação incrível com a pantacool. Pra complementar o look, investir em camadas na parte superior do visual com a combinação do top de renda, a blusa de alça e a sobreposição do kimono, que é outra peça que com certeza você já tem no seu armário. Por fim, depois de tantas dicas, você já pode, quem sabe, se sentir mais confortável em um visual com pantacool e sapato sem salto. Eu escolhi o tênis branco, mas podia ser também uma rasteirinha ou sapatilha, você que sabe. Claro que num look como esse, a gente desencana um pouco desse lance de achatar ou não a silhueta e se liga mais em vestir algo que faça a gente se sentir bem. De todo modo, a jaqueta jeans e o lencinho amarrado no pescoço foram usados pra construir linhas verticais no centro do corpo. A gente desencana das regrinhas, mas nem tanto, né, madames? Um truque aqui ou acolá não faz mal a ninguém. Pronto, madames, dicas dadas e agora vocês já sabem por onde começar a compor o look com pantacool para diferentes ocasiões. Mas se liguem, essas ideias aqui são só o ponto inicial, o resto é com vocês. Sejam criativas! Um beijo, madames, tchau!